Olá, você já ouviu falar a respeito da situação que está havendo na vida familiar? Como que a internet está, digamos assim, atrapalhando muitos casamentos por causa da infidelidade das pessoas que estão tendo na internet uma maneira mais fácil de se comunicarem? Pois é, é esse o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é traição virtual à infidelidade na internet. Infelizmente, é isso que está acontecendo muito por aí. A família está se desagregando, a família está se desestruturando porque existe um mecanismo, existe uma força espiritual, vamos dizer assim, muito negativa que as pessoas utilizam através da internet. É o que nós chamamos da infidelidade. Os apelos da internet estão muito, assim, muito grandes. As pessoas embarcam naquelas ilusões dos falsos elogios, das mentiras que são faladas nas salas de bate-papos. Enfim, a internet hoje se tornou uma arma, vamos dizer assim, do inimigo de Deus. As pessoas são envolvidas num processo, assim, de conhece às vezes uma pessoa na internet, mandam algum recado, são elogiadas às vezes por alguém e alimentam dentro de si uma ilusão de que aquilo é verdade. No fundo, no fundo, a pessoa sabe que é mentira, mas alimenta dentro de si uma coisa, assim, como se fosse uma solução para a vida dela. Alicerça a sua vida naquelas falsas verdades, naqueles papos infundados, naquelas armadilhas tristes que são colocadas na internet de propósito às vezes. Então, eu quero, assim, esse programa de hoje utilizar esse veículo de comunicação, o projeto, o programa, né, Semente do Bem, para levar essa palavra até você. Porque o que acontece, às vezes, na vida das pessoas, é uma carência muito grande. E as pessoas, quando elas estão carentes, elas têm tendência a buscar qualquer coisa que satisfaça, qualquer coisa que preencha, qualquer coisa que possa trazer algum conforto de alguma necessidade que a pessoa tem. E aí, ela embarca naquelas falsas conversas que são colocadas na internet. E olha, ninguém está isento disso. Ninguém nessa vida está isento e dizer assim, eu nunca vou cair numa coisa dessa. Cuidado, não diga isso, porque, infelizmente, a força do mal é muito poderosa. Ela só não é maior que a força de Deus, mas é muito maior que nós. E nós precisamos, assim, através da nossa oração, da nossa fé, da nossa palavra, da nossa conduta, bloquear, vetar. Não permitir que brecha alguma negativa entre na nossa consciência para evitar que esse tipo de coisa ocorra. Foi feita uma pesquisa recentemente, e as pessoas disseram na pesquisa que elas consideram a traição virtual da mesma proporção que a traição real. Ou seja, não importa que a pessoa, às vezes, esteja só traindo ali em termos de conversa, mas não deixa de ser uma traição. Então, é preciso que a gente, assim, se fortaleça nos valores da família. Que nós bloqueemos esse inimigo. Quando alguém enviar uma mensagem para você, suspeita, que você perceber que não passa de uma cantada barata, que é sujeito a você, mulher, ou até mesmo homem, todas as pessoas caírem nessa armadilha. Uma armadilha perigosa que é sujeita a destruir a sua vida. E o pior de tudo são as pessoas que, às vezes, são envolvidas nesse processo. O cônjuge, os filhos, as pessoas que moram na mesma família. Famílias inteiras estão sujeitas a serem destruídas. Sonhos poderão ser desagregados, esmagados. Porque alguém enviou, às vezes, uma mensagem leviana, enviou um recado, às vezes, assim, por brincadeira, e alimentou o ego de uma pessoa carente. Cuidado. Da mesma maneira que a pessoa faz uma coisa, um dia ela apaga. Isso aí é lei. A lei de Deus é bem clara. Tudo nessa vida que a gente planta, a gente colhe. Cuidado ao enviar fotografias para as pessoas. Porque a pessoa, às vezes, troca fotografia com o outro, às vezes, assim, numa ingenuidade, achando que aquela outra pessoa do outro lado é uma pessoa de confiança. Não vá nessa, não. Preste atenção. O olho no olho. Nós estamos precisando de voltar novamente a conversar olho no olho. As pessoas precisam se comunicar é no tete a tete. Naquele contato próximo. Porque aí, sim, a verdade não tem como ser escondida. A mentira não prolifera quando aquele pessoa que conversa olho no olho não tem como proliferar. Então, eu dou-se esse conselho, essa orientação para você. Bloqueie aquela pessoa que está sendo inconveniente com você na internet antes que aquele mal cresça na sua vida. Não permita que essa sementinha do mal destrua a sua família, destrua o seu caráter. Deprecie a sua imagem diante da opinião pública que torne você, depois, uma pessoa se sentindo culpada por tudo aquilo que você fez, envolvida num processo de vaidade, que é vaidade. Tanto a pessoa que envia o recado, que manda um recado para você, para poder ativar a sua vaidade, para que você caia naquela armadilha. Abre os olhos. Conecte-se com Deus. Entre novamente em sintonia com as coisas divinas. Não permita que uma coisa dessas, esse veneno, atrapalhe a sua vida. desequilibre a estrutura sua familiar, financeira, emocional, psicológica, espiritual, seja qual for. Bloqueie. É fácil. É só você chegar lá e dar um clique no mouse e você estará evitando grandes problemas na sua vida. A infidelidade na internet é hoje uma das maiores armas que o inimigo de Deus está tendo para poder destruir a família mundial. Então eu peço a esse nosso aliado, o nosso Jesus Salvador, que salve a sua família, salve você dessas armadilhas perigosas. Nos salve a todos, para que possamos, cada vez mais, a gente quando entrar em casa, ter a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso dever, que estamos fiéis àquelas pessoas que confiam em nós. Seja o que for que você ainda esteja vivendo, dá tempo de mudar, dá tempo de você ainda voltar atrás. Bloqueie. Agora. É só uma questão, um clique. Eu confio em você e conto com você. Nós nos encontraremos em uma outra oportunidade, se Deus quiser. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música